Bom dia, nós gostaríamos de apresentar a vocês a empresa RSE, Gerenciamento de Risco e Sustentabilidade Empresarial. Após anos de atuação, implementação e desenvolvimento de sistemas e programas voltados à prevenção de acidentes, a prevenção de perdas em saúde, segurança e meio ambiente, nós, Américo Diniz Carvalho Neto e colaboradores e parceiros, criamos essa organização para prover soluções eficazes para a conquista de resultados empresariais e de prevenção de perdas na sua organização, na sua instalação. O nosso compromisso é prover produtos e serviços inovadores que, com base nas necessidades e oportunidades que existam em cada um dos nossos clientes e através da experiência de nossos profissionais, que foram adquiridas durante anos de criação e implementação de programas e sistemas de gestão em organização benchmark mundial, nós possamos, através do diagnóstico e da identificação de oportunidades que possam levar à melhoria de resultados na sua organização, lhe apoiar a conquistar esses resultados. Conte conosco que nós estaremos, sem dúvida, ao seu lado, contribuindo para o seu sucesso.